E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente quer mostrar essa bike pra vocês Essa bike ela não tem normalmente aqui na loja, então a gente encomendou essa bike pra um cliente E chegou aqui e vamos fazer o review dela É uma bike que eu acho muito interessante, é uma bicicleta pra uso misto aí Então quem quer uma bike pra andar na cidade, eventualmente pegar uma estradinha de chão Coisa leve, um estradão mesmo, sem muita pancada, é uma excelente opção Essa bike é a Cross Trail da Specialized Então vamos lá, roda a vinheta, mostrar melhor pra vocês Então galera, pra começar essa bike, essa é a Cross Trail da Specialized Preço tabela dela, vamos começar falando em preço aqui R$ 3,699, esse é o preço que a Specialized revende essa bike Vamos mostrar pra vocês ali a parte da transmissão dela Então pessoal, aqui na parte da transmissão, ela vem com o grupo Shimano Autos Sistema de 8 velocidades, então câmbio traseiro Autos Pé de vela aqui, o Shimano, esse é o modelo TY501 E como essa bike é feita pro uso misto, uso urbano, asfalto e estrada de chão Ela vem com esse coroão aqui, com uma relação já um pouco maior Se eu não me engano, essa bike ela tá equipada com 48 Isso galera, esse aqui é um 48, o volante é um 48 Ela vem com o câmbio dianteiro 1 turning, então aqui na frente ela vem com o câmbio dianteiro turning E sistema de freio Pro Max hidráulico Então aqui a gente tem o sistema de óleo mineral Então é um sistema que é bem legal, a frenagem dele é bem interessante Já que a gente tá do lado do freio aqui, a alavanca como eu falei pra vocês É uma alavanca Autos de 8 velocidades Então vamos pra luva O interessante dessa bike é que ela é uma luva anatômica Então ela dá uma firmeza bem legal aqui na mão Então essa bike ela vem com essa luva anatômica da Specialized Que dá uma pegada bem legal Ela vem com o selim versão Canopy da Specialized Um selim bem comfort, né, pra uso urbano E vamos lá pra parte de pneu Ela vem com o pneu Trigger da Specialized Esse pneu eu usei na minha Gravel há algum tempo É um pneu que ele suporta o uso de estradão de chão tranquilamente Sem você se incomodar O interessante dessa bike é que ela vem com aqui A furação para os bagageiros, né Então no quadro ela vem já com furação pra bagageiro E suporte pra lama também Então aqui a gente pode olhar embaixo Também aqui na parte de baixo Ela tem algumas furações além dessa tradicional E então aqui ela vem com furação pra bagageiro Um ponto que a gente trocou Que o cliente pediu pra gente trocar Foi o ponto aqui da blocagem do selim Então essa bike ela vem com o parafuso de selim E o cliente pediu pra gente alterar e colocar o sistema de blocagem Voltando aqui no pneu, pessoal Eu acho bem interessante essa faixa branquinha que tem em volta Ou prata Porque ela é uma faixa que ela é refletiva Então vamos lá, mostrar um pouco pra vocês Desse sistema refletivo Pra você que vai fazer um uso urbano Isso se torna bem legal Então eu vou ligar a lanterna aqui Então lá dá pra vocês entenderem um pouco melhor Então desliguei a lanterna Liguei a lanterna Então isso é bem interessante pra você que vai fazer um uso de cidade Então ajuda bastante na hora de você rodar na cidade em relação à segurança E a parte mais interessante dessa bike, pessoal Que eu deixei por último É a questão do amortecedor da frente Suspensão dianteira Então vamos lá Vocês sabem o que significa brain? Então brain basicamente é equivalente a cérebro Ou algo nesse sentido Essa, a Specialized, ela tem um sistema brain Que vem equipado nas bikes epics Então as epics, elas vêm com brain na suspensão traseira Que é um sistema inteligente onde a suspensão Ela não precisa de trava Ela se trava automaticamente Então quando ela entra na estrada de chão Ela libera a suspensão e começa a trabalhar E quando ela está em terreno asfalto Ou mesmo num chão que não tenha trepidação A suspensão fica travada E não tem perca de rendimento Essa bike, o mais interessante dessa cross trail É a questão que ela Apesar de ser uma bicicleta de entrada Apesar de ser uma bike mais barata Ela vem com o brain Então aqui a gente tem o sistema brain Na suspensão Esse é o Fitness Brain Que é um brain feito para o uso de cidade Essa suspensão é a suspensão da Suntor Porém ela é encomendada pela Specialized Então a Specialized que faz esse detalhe nela E adicionou o brain E o legal é que como eu falei Já na Rock Hooper Base Essas bikes Conforme o tamanho de quadro dela Que é o Fitness Tan Ou seja Conforme o tamanho de quadro A suspensão tem um curso específico Com a pressão de mola diferente Então isso é muito interessante Aqui na linha Specialized Então Na minha opinião Para quem quer uma bicicleta De uso urbano Que quer usar bagageiro E eventualmente Quer pegar uma estradinha de chão É uma excelente bike Essa linha Cross Trail E tem um excelente custo-benefício Então 24 marchas Freio hidráulico A suspensão Que é a grande cereja do bolo Nessa bicicleta E uma excelente qualidade de quadro E o último ponto aqui Que eu quero apresentar para vocês Ela já vem com aquele Sisteminha SWOT Da Specialized Que dá para você colocar Aquela caixinha aqui Acoplada no suporte de caramanhola Então isso também Eu acho muito interessante Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa bike Eu pessoalmente achei muito show Se você Eu dei uma voltinha Aqui dentro da loja Se você tiver a oportunidade De rodar nessa bike Dá uma volta Eu acho que você vai Achar a bike incrível Porque a bike realmente É muito leve Muito gostosa Muito confortável Dá uma volta Se você tiver a oportunidade Valeu Muito obrigado por assistir Não se esqueça de se Inscrever no canal Seguir a gente lá no Instagram Valeu Falou E até mais